Quando realmente uma pessoa é considerada incapacitada para o mundo? As pessoas que são consideradas capacitadas são aquelas pessoas que contribuem para o progresso do seu país construindo bens e mecanismos que ajudam a população dentro da legalidade e das formalidades exigidas por lei. Já as pessoas que são consideradas incapacitadas são aquelas pessoas que não contribuem para o progresso do seu país porque não constroem patrimônios nem mecanismos que ajudem a população. Também se enquadram na categoria de pessoas incapacitadas aquelas pessoas que constroem patrimônios, mas de forma ilegal porque pessoas que constroem patrimônios ilícitos não tem a intenção de ajudar ninguém e por isso não criam mecanismos de ajudar pessoas. Ao contrário, elas criam mecanismos para tirar de pessoas que já possuem e impedir daquelas pessoas que não possuem nada a não construírem. Para vocês terem uma ideia da diferença entre as pessoas incapacitadas que não constroem nada e das pessoas incapacitadas que constroem alguma coisa, vou dar um exemplo. Aquelas pessoas que constroem patrimônios ao seu redor de forma ilegal ainda se tornam pior do que as pessoas que não constroem patrimônios. Por que? As que não constroem nada, na maioria das vezes, não constroem porque não querem ou porque de fato são incapazes de construírem algo. Mas de qualquer forma, elas ainda estão na frente das que constroem ilegalmente, porque de certa forma elas são honestas e só em você ser honesto já está contribuindo para o progresso do seu país. Saiba que você pode ter um rio de dinheiro, um bairro inteiro, várias empresas, mas se todos esses bens forem construídos de forma ilegal, eles são inválidos para o mundo, porque derivam da ilegalidade. E tudo que derivam da ilegalidade não tem valor algum para o progresso da humanidade. Ou seja, você pode ter bilhões acumulados em patrimônios, mas se for de forma ilícita, você é considerado uma pessoa incapacitada. Ou seja, por outras palavras, uma pessoa fracassada. Porque você não tem coragem de construir o que você tem de forma legal. Você prefere jogar sujo, você prefere as coisas mais fáceis, então você também é considerada incapacitada, ou frustrada, ou fracassada, igualmente aquelas pessoas que não constroem nada.